Os bombeiros foram acionados para atender a uma urgência dentro de um salão de beleza em Betim. Uma pequena porção de formol derramada na porta do estabelecimento deixou uma nuvem de gases tóxicos. Dois jovens inalaram a substância. Foi este equipamento dos bombeiros que identificou a substância química derramada no chão. O detector de gases acusou a presença de formoldeide, substância encontrada em produtos como o formol. Os dados do material coletado foram transferidos para um computador que indicou com precisão a taxa de concentração da substância. O produto estava despejado próximo à porta do estabelecimento, numa poça pequena de aproximadamente uma porção de um copo descartável. A gente aguardou a chegada da Polícia Civil, que fez a coleta dessa substância. E logo após, essa substância foi retirada do local e o local foi limpo e ventilado também para que a concentração da substância no ar fosse dispersada. A substância foi encontrada em um salão de beleza em Betim, na região metropolitana. Militares do Pelotão Especializado em Atendimento a Emergências com Produtos Químicos foram chamados para atender a ocorrência. Dois adolescentes, filhos da dona do salão, inalaram o produto. Apesar do susto, eles passam bem. Nesse caso desse produto químico especificamente, ela pode apresentar tonturas, náuseas, dores de cabeça. Numa concentração mais forte, ela pode chegar a ter sintomas graves. Mas nesse caso, como estava em um ambiente relativamente ventilado, foi mais um susto mesmo no local. Uma dor de cabeça leve no início, por conta do cheiro forte. Mas aí, depois do tempo transcorrido, aproximadamente uma hora, eles já estavam sem sintomas. Segundo informações da PM, não se sabe como o produto químico foi derramado no local. O local não possui câmeras, foi conversado com a vítima, ela nos informou que não possui suspeição de ninguém e não sabe precisar. Aí vai caber a polícia civil ou outros órgãos, a apuração para verificar a veracidade de quem jogou o produto, se realmente foi jogado, se não foi um acidente. O tenente do Corpo de Bombeiros alerta que esse tipo de produto, em contato com a pele, pode causar alergias. Em caso de contaminação, a orientação é acionar os bombeiros. A gente tem equipamentos adequados para poder fazer essa detecção e saber qual o tipo de melhor tratamento e encaminhamento para a unidade de saúde, se for necessário.